Olá amigos, a paz do Senhor Jesus, vou contar outra canção aqui de composição própria e que o Espírito Santo de Deus fala em seu coração. Ah, e compartilhe para Deus também falar no coração de outras pessoas, tá bom? Vamos lá? Cuida de mim, Senhor, tira o medo da minha alma Cuida de mim, Senhor, e eu só quero te adorar Cuida de mim, Senhor, tira o medo da minha alma Cuida de mim, Senhor, e eu só quero te adorar Quando me faltam forças pra orar Cuida de mim, Senhor, cuida de mim Quando em Tua palavra eu não meditar Cuida de mim, Senhor, cuida de mim Se o Seu não for minha prioridade Cuida de mim Preciso do Senhor em minha vida Cuida de mim Cuida de mim, Senhor, tira o medo da minha alma Cuida de mim, Senhor, e eu só quero te adorar Cuida de mim, Senhor, e eu só quero te adorar Cuida de mim, Senhor, e eu só quero te adorar Só queremos te adorar Deixa a pessoa aí